Olá, insos e valentinas, migueis e helenas, como estamos? Chegou aquele momento do ano em que a gente analisa os looks do Matt Gala, que pra mim é maior do que qualquer fashion week. Apesar de que sempre tem uns looks horríveis, né? São poucas as pessoas que acertam e muitas as que erram. Aliás, nesse ano, teve gente que se inspirou pra errar com propriedade. Não era só tipo que errou o tema, tava feio, sabe? Feio, 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 feio. Eu botei um lucão só pra você se sentir menos mal enquanto critica aí da sua cama ou do seu sofá. Vestindo uma camiseta de vereador da eleição de 2002 e uma calça de moletom. Vamos comentar os looks médios, os looks muito bons e os looks péssimos. Não! Nya uau! Muito prazer, eu sou Breno Moreiru, seu sommelier de tretas gringas de tutupão, que sou arroba Breno Moreiru em todas as redes sociais. Siga todas elas, porque elas fazem parte de um ecossistema. Você automaticamente se torna um cristal e é com seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. Vamos começar falando sobre os anfitriões da noite. Porque temos Zendaya, que a gente vai falar dos looks deles primeiro, tá? A Giló, o Bad Bunny e o Chris Hemsworth. Eu ia falar que ele tá cumprindo a cota hétero, mas o Bad Bunny também é hétero, acho. O que esse homem tá fazendo aí com esse terno manteiga? Eu já vou começar falando assim, péssimo, tá? Horrível, não precisa... Gente, botasse outra pessoa mais influente. O que que o Thor tá fazendo no meio desse povo? Você quer uma rotada do Thor? A Zendaya, aí tá. Eu já vou soltar uma opinião polêmica que eu não gostei. Achei que esse estilo mais dramático, mais vitoriano, bem classudo de gala, não tem nada a ver com a Zendaya. Todos os looks que ela arrasou lá na Premiere de Duna, que inclusive tem vídeo aqui no canal, eu acho que não pode datar mais que 100 anos. Esse aqui não tem nada a ver com a Zendaya. Depois que eu fui entender que ela tava parecendo um beija-flor, e era uma inspiração de um vestido que foi usado no desfile da Dior de alta costura de 1999. Eu achei a combinação de cores muito fraquinha. Verde e azul, ok que é um beija-flor, mas essa era a melhor maneira de colocar a Zendaya no vestido. E outra, o vestido que serviu de inspiração também não é bom. Olha, eu gosto muito do Loh, mas eu acho que ele errou. Não tem nada a ver com a Zendaya, gente. E aí ficou caricato. E aí eu não gostei. Porque eu entendo, assim, o tema, né, que é sobre belezas adormecidas. Não belas adormecidas. Porque teve um erro de tradução que eu vou falar mais pra frente. Eu entendi a Zuva no braço. O que que tinha a ver? Ai, lol, não gostei. Ah, tá meio vilã da Disney, né? Sendo que essa não era a inspiração. Não é belas adormecidas de novo, é belezas. O outro vestido que ela usou, aí eu gostei. Beleza? Tem um chapéu muito bonito, né, que é um buquê na cabeça. Esse, apesar de também não combinar nada com a Zendaya, gosto. Essa coisa vitoriana demais, não acho que combina com ela, gente. Ela tem uma personalidade mais pra cima. E aí esse drama não combina com a Zizi. Já a Giló, eu achei que ela tava com um vestido bonito, tá? Da Esquiparelli. Mas não pro Met Gala. A Zendaya foi dramática demais. A Giló foi de menos. E eu achei muito diferente a maquiagem dela. Eu tava acostumado com a Giló com o olho bem marcado. Esse aqui me apresentou uma nova versão. Quem acertou em cheio foi a Gwendolyn Christie. Ela tava de casalzinho com o Bad Bunny. E essa referência de casal, não que eles tão se pegando. É porque é a referência do conto que serviu para criar o dress code do Met Gala. O Met Gala geralmente pega dois temas. O Met, o museu, tem a sua exibição. Que geralmente tem a ver com o Met Gala. O Met Gala é pra celebrar essa exibição. E também arregadar fundos para o Costume Institute. Que é o setor responsável do museu do Met. Pra conservação das roupas. E é por isso que o povo do museu chama todos esses famosos. Pra arrecadar muito dinheiro. A exibição que tá tendo no museu. É a Sleeping Beauties. Reawakening Fashion. Que eu vou traduzir corretamente para o português. Que significa. Belezas adormecidas. O redespertar da moda. Que é diferente da tradução. Que está correndo aí pelos veículos do Brasil. Que tá traduzindo como belas adormecidas. Despertar da moda. Não gente. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com Disney. Não tem nada a ver com princesa. É sobre trazer de volta. Belezas adormecidas do passado. Como? Pela moda. Lembrando que. Estão tomando um viés da moda. Como se fosse uma cápsula do tempo. Um marcador temporal. Algo que caracteriza uma época específica. Até porque eles estão pegando um acervo. Que data mais de 400 anos atrás. Tem peça nessa exibição. Que é tão frágil. Que não pode ser nem exposta. De uma maneira convencional. É por isso que eles vão usar vários recursos. De inteligência artificial. Instalação artística. Projeção. Vai ser um bafo. Meu sonho. Visitar o Matt nessa época. E assim. A maioria das roupas que tá lá. Tão lá. E não devem ser usadas novamente. Pra evitar danos. Ouviu o que cadastra? Você que ressuscitou o vestido da Marilyn. Lá no ano passado. Deu o maior bafafá. Não precisava a mulher. A exibição do Matt. Inclusive. Tá dividida em três zonas. Que é. Terra. Oceano. E céu. E isso seria uma homenagem à natureza. Já o tema. Para o Matt Gala. Aí a gente já volta no assunto da Gwendolyn Christie. Por quê? O Dress Code foi inspirado no conto de Ballard. Que é o Jardim do Tempo. Garden of Time. E aí esse Jardim do Tempo. Aí vou resumir brevemente essa história. Tem um casal. E a casa deles tá sendo invadida. Por uma tropa inimiga. Aí eles tem um jardim com flores mágicas. Cada flor que eles cortam. Volta um pouco o tempo. Então a tropa que tá tentando invadir a casa deles. Recua. E aí eles vão cortando. Vão cortando. Vão cortando. Chega uma hora que só sobra duas rosas. Aí o que eles fazem? Corta as duas. Pica a mula. E tristeza acontece. Né? A casa deles é tomada. Eu resumi bastante. Tá? Pode ter um errinho ou outro. Mas a ideia geral é essa. E aí. O Garden of Time. O Jardim do Tempo. Fala sobre a passagem do tempo. A destruição. A renovação. E também tem o aspecto do jardim. Que tem o floral. É por isso que o povo vai aparecer muito de floral nesse Met Gala. Que assim, né? De início já não traz um drama. Porque é aquela coisa mais delicada. Mais soft. Suave. Que não é pra causar muita coisa. O aspecto mais dark vem justamente dessa coisa da destruição, da regeneração, da reconstrução. Até porque tempo e jardim são conceitos que parecem muito distantes entre si. Mas ao mesmo tempo são muito próximos, né? Porque um jardim, ele muda muito de acordo com a estação do ano. Que tem a ver com o tempo. Com a passagem do tempo. Olha quanta poesia que dá pra explorar no Met Gala, né? Dá pra tirar a inspiração de tanta coisa. Uma pena que a maioria das pessoas não tinha inspiração suficiente pra levar pra escadaria do Met. A escolha do tema desse ano só me vem a Miranda do Diabo Veste Prada, né? Florals. For Spring. Groundbreaking. Enfim, a Gwendolyn Christie tava de John Galliano. Ela que desfilou nessa coleção que o John Galliano fez pra Margiela. Corrigindo a minha collab com o Diva Depressão. Gente, eu me confundi, tá? Eu tava muito feliz, rindo ali com amigos. E eu falei Jean Paul Gaultier. Era John Galliano pra Margiela. E tá tudo bem. Até os maiorais erram, não é mesmo? E aí, eu gosto porque ela foi, exceto com a maquiagem de porcelana, o Glass Skin, né? Que a Pat McGrath fez e que todo mundo falou bastante sobre. Ela botou o cabelo... Gente, bonita, tá? Ela sim soube vestir no tema. E o Bebone... Eu vou falar desse jeito, porque é o jeito que ele fala. Também estava de John Galliano para Margiela. E uma coisa que referencia o fato dele ser o marido da história lá do conto do Balor. É que ele tava segurando flores pretas. Ele, inclusive, tá usando o chapéu que saiu no desfile do Galeano pra Margiela. Gente, o Galeano é canceladíssimo, mas ele tá tendo o comeback dele aos poucos. Esse desfile que ele fez é um desfile muito mórbido, dramático. Tem ali uma coisa vitoriana. Então ele conversa bastante com esse tema do Matt Gala. Porque ele reacordou uma época da moda. E a gente não tava muito ligado. Então como foi muito inesperado, todo mundo ficou tipo... Meu Deus! Esse é o cara! Parece que todo mundo tá doente no desfile, mas ao mesmo tempo tem um povo claçudo. Ai, não sei explicar. Só sei que é lindo. Já a Anna Wintour, ela tava de pano de prato gótico. Sabe quando as senhorinhas vão lá e pintam o pano de prato com um monte de flor? Agora pega esse pano de prato e bota um fundo preto. E as pinturas das senhorinhas. É isso que a Anna Wintour, essa jararaca, estava usando. Eu não vou insultar ela muito não. Porque eu gostei dos convidados. Tá? A Ariana Grande foi. Eu tô feliz. Gostei do vestido dela? Continua vendo aí pra saber. Agora a gente vai começar a analisar os looks. E eu separei algumas palavras-chave aqui que norteiam a inspiração de quem tava responsável pelos looks. Tempo, jardim, renascimento, destruição, floral, relíquia. Eu pensei em relíquia porque assim, mais do que o tema jardim, a gente tá falando de um resgate de 400 anos na moda. E aí me traz também a ideia de relíquia, sabe? Porque é uma coisa tão valorizada que não se produz mais hoje em dia. E que vai ficando cada vez mais valorizado ao passar do tempo. O Wisdom K foi um dos meus looks preferidos da noite. E ele tava vestindo Robert Wun. Você vê que tem um tema da destruição. Você vê que tem o tema do jardim. Nossa, gente. E um vermelho profundo. O Wisdom K é criador de conteúdo. E ele faz uns vídeos muito legais. Não só pelas roupas que ele usa, mas também pela edição. Aí ele recria assim, looks da Marvel. Looks de não sei o que, não sei o que lá. Looks do Duna. Nossa, maravilhoso. E essa é a estreia dele no Met Gala. E você vê que é muito difícil uma pessoa estrear bem no Met Gala. A gente tem vários exemplos aí, né? A Anitta, bem qualquer coisa. Bruna Marquezine, vou falar mais pra frente. Harris Creed e Demi Moore. Eles estavam belíssimo. O Harris é o designer e diretor da Nina Ricci. E ele também vestiu, não só ele mesmo, mas também a Demi Moore. Essas rosas do vestido são apliques de seda. Pelo que eu entendi na entrevista que ele deu pra Vogue. E a roupa que ele tá usando é uma referência ao nascimento de Vênus. Gente, eu vejo assim... Nossa, tem uma coisa do Pavão, muito chique. Ele deu um monte de conceito lá. É como se os espinhos da rosa estivessem saindo. E aí o Carl lhe dá essa volta aqui no vestido da Demi Moore. Só falar que tá lindo e a gente aceita, né? Nossa, eu achei chiquérrimo. Dramático. É floral? É. Mas não é aquele floral xoxo, manco, capenga. Não é óbvio, sabe? É um floral maxi estampa. Ah, eu achei maravilhoso. E o dele também achei belíssimo. O da Elle Fanning, eu acho que tinha potencial. Não é um dos piores looks. Mas ficou parecendo muito surpresinha de plástico. Aquelas coisas que coloca em mesa de festa de criança, sabe? Pra encher os olhos, fazer volume. E o que mais me incomodou é que enquanto ela andava, os passarinhos iam balançando. Tipo assim, podia ter uma estrutura melhor, né? A cor do vestido me pega muito. Se fosse uma coisa mais dourada, se ela tivesse mais uma entidade, uma coisa mais fada, eu acho que seria mais bonito. Mas esse tom fica parecendo água suja, né? E eu acho que o passarinho literal demais ficou uma coisa meio encantada. Não dá pra levar a sério, gente. Desculpa. A Ariana Grande, eu estava ensandecido. Muito ansioso pra ela aparecer. E eu achei o vestido fraquinho. Eu poderia insultar o vestido da Ariana de várias formas. E muito chateado porque é Loewe. Uma das minhas grifes preferidas. Não que eu compre lá, né? Eu só gosto das coisas que eles fazem. Me and my truth, we sit in silence. Ai, gente. Diz a Ariana que a inspiração era Madre Pérola. E aí tem esse corset. Ou drapeado. Eu achei básico. Simples demais. Eu também não vejo muita ligação com o tema. Eu achei a maquiagem dela mais bonita. A bichinha Zaroinha, amei. Do que o vestido em si. Não trouxe uma coisa nem linda do filme, né? Que a gente sabe que ela só tá aí pra divulgar o Mágico de Oz. Wicked, na verdade. Próximo, né? O Ed Redman com a esposa deles. Gente, eu amei. Amei porque não é óbvio. A gente não sabe se ele tá de casaco, se ele tá de saia. A ideia aqui é como se fosse tinta sobre o tecido. Só que é uma tinta expandida. Em termos de escala. Eu achei belíssimo. Amei que ela tá de chapéu. Gosto de quem traz a cultura do chapéu para o Met Gala. Que inclusive é reviver uma beleza do chapéu. Sinto muita falta disso. O look dos dois, belíssimo. Usaria tranquilamente. Adolv Cameron. Gente, eu odiei, tá? É downy. É downy. Achei que ela tá uma pilha de flor, seca, xoxa. Não tem um corte bonito no vestido. Parece uma camisola com excesso de pano. O fedidinho do Damiano do Maneskin, ele se entregou. Coisa que a Adolv Cameron não fez. Aliás, estou com uma preguiça da Adolv Cameron, depois da palhaçada que ela fez no Lola. Não que eu fosse escutar alguma música dela, porque, né? Ela tomou pra si o cargo de namorada de roqueiro. E desde então acompanha o macho, mas fazer os próprios shows dela, não. Por problemas pessoais, ela não pode comparecer. Ai, fraca. Fraca, fraca, fraca. Eu tava esperando uma coisa mortícia, e ela me entregou pilha de flor seca. Parece a cria daquele vestido da Taylor Swift, que ela usou no prêmio do Grammy, eu acho. Que é favoroso. Parece que derreteu e virou esse aqui, né? O Ed Sheeran, não que tava bom, mas me surpreendeu. Porque ele tava de Stella McCartney. Posso dizer que eu gosto das cores. Diz ela que é pra combinar com os olhos dele. Assim, a modelagem não é das melhores. Você vê que tá cheio de dobra aqui, mas... Por incrível que pareça, ele tava muito melhor do que a maioria dos homens que compareceram ao Met Gala. A FK Twigs, o termo era Jardim do Templo. Por que ela foi de Mop? A gente usa Mop no jardim, e eu tô meio cansado, assim, de ver as roupas dela. Que ela tá sempre nesse estilo, ah, eu sou uma piriguete alternativa. Mas aí quando não tem nada inovador, fica repetitivo. E aí fica broxante. Diz a Stella McCartney que os cristais que estão na roupa dela são criados em laboratório. Ok, que bom que não tem nenhuma destruição e etc. Mas poxa, fia. Não é uma coisa burlesca, mas barata. Eu não sinto que tenha uma coisa assim. Nossa, que chique. A cara de Lavigne. Achei bonito, básico. Sabe que eu não gosto de Stella McCartney? É tudo muito básico. Tipo assim, se não fosse a cabeça colada nesse crópede. Que que teria de mais? Ok, que é cheio de cristais, mas ainda assim, a cara de Lavigne tá com a cara de bunda. De quem não queria tá ali. Ai, a cara de Lavigne é muito chatinha. Vamos combinar? Ai. A Rachel Sennot, eu achei feio de início. Mas depois eu gostei porque trouxe um heritage na parte de trás. Acho que eu achei feio de início porque eu não gostei do drapeado, do corset, da parte de cima do vestido, né? E da alça torta. E do desenho da alça. Mas de costas, putz, o vestido entrega muito. Tem também o detalhe do tecido, né? Que traz essa coisa do passado. Achei muito bonito. Mas eu acho que essa parte de cima tá mal resolvida. Esse cara aqui, ó, o Jeremy Strong, é do Succession. Gente, amei a roupa dele. A da acompanhante, nem tanto. Não gosto dessas coisas meio túnica. Mas o dele, gostei do detalhe das flores. Até me inspirei pra colocar aqui no meu look. Gostou do meu look? Ó, botei aqui, ó, um cristal. Mangas. Elogie. Coloquei uma boca mais colorida. Pra dar um contraste, né? Que eu tô muito de preto e branco. Ó, pra você ver. É um look safe. Mas que também tem um tchan. Eu amo esse tom off-white. Muito mais bonito que o Chris Hemsworth. A Sabrina Carpenter, eu não esperava. Mas eu amei. Até porque ela entregou um Alice no País das Maravilhas. Eu só odiei a maquiagem e o cabelo. Parece que tava faltando cabelo na frente. Era um mullet, mas aí colocaram muito mega hair. Aí foi um cabelo estranho. O vestido, eu gostei. Porque não é um vestido muito óbvio. Poderia ser só um vestidinho preto básico. A cauda, tadinha, a bichinha não tava conseguindo nem andar. Ela desse tamanho, pitica desse jeito. E esse tanto de cauda. Mas eu não gostei da maquiagem. Eu achei que ela ficou estranha. Meio deformada. E a bichinha é linda. E aí depois, junto com o Barry Keoghan. Eles lado a lado. Ele tava belíssimo, tá? Ele tava também com uma cor que é super difícil de usar, né? Que é a famosa burro fugido. Mas, juntando ele com ela, não dá uma vibe assim, chapeleiro maluco. E ele estava de chapéu. Então é a Alice e o chapeleiro maluco. E a Alice tá no País das Maravilhas, que é basicamente um jardim gigante, né? E eu achei muito legal. Achei uma referência não óbvia. E se isso for verdade mesmo, genial, né? A Ayo Edebiri ama a Diva. É o primeiro Met Gala dela. E ela cumpriu a sina de que o primeiro Met Gala é ruim, tá? Detalhe que ela tava de Loeve. A Loeve, tô pensando aqui, não sei se ela acertou em nenhum look pra esse Met Gala, né? É porque eu fiquei pensando assim. Nem todo mundo carrega um gala. Um traje de gala. Tem gente que é mais casual. Tem gente que não carrega um look casual e consegue carregar muito um gala. Tem gente que consegue carregar os dois. Nossa, carregar a gala ficou estranho, né? Esse aqui eu vi no Twitter e eu vou trazer aqui pro canal. Ela tava igual o livro de colorido Jardim Secreto. E assim, eu sei que a Loeve preza muito pela execução das coisas. Tinha flor pintada à mão. Corte de flor feito a laser, eu acho, costurado à mão. Mas o vestido era feio, né? Só que esses aqui, gente, são os medianos, tá? Os piores, eles vêm e vêm com força. Outra que eu achei que não inova, eu achei previsível. Quando ela apareceu, eu simplesmente fiquei, ah, tá. Eu sinto saudade da Cardi Bifarofa, sabe? Que mostrava a vida dela, as festas. Hoje em dia, ela só quer ser classuda, nem lançar música. Então, assim, tempo de sobra pra mostrar a família, ela tem. Eu achei que ela tá parecendo a Úrsula, sabe? Da Pequena Sereia. Ah, é que eu vou ser a vilã. Eu vou aparecer numa nuvem preta, porque eu sou maldosa. Ah, eu achei básico. Tipo assim, eu sei que tem muito trabalho pra fazer esse vestido. Mas achei que ela poderia usar mais, sabe? Acho que a Cardi B se acostumou com o impacto que ela sempre causa. Mas acho que hoje em dia ela vive a sombra desse impacto. Não acho que ela causa tanto impacto assim mais como antes. A Elsa Gonzalez, eu trouxe um exemplo de vestido bom e o resto horrível. O cabelo, meu Deus, cafona. Essa aqui caiu de cabeça no conceito princesa da Disney. O colar verde, odiei. Mas o vestido, eu achei de uma beleza. De uma delicadeza. Porque é isso também, né? A delicadeza tem muito a ver com o tempo. Porque o tempo vai passando e as coisas vão ficando mais frágeis. Ao mesmo tempo que a flor é um elemento muito delicado. A gente olha uma flor e pensa. Isso aí vai dar trabalho de cuidar. Vai morrer muito rápido. Não sei o que que eu vou colocar na água pra essa bicha sobreviver mais. Mas esse vestido tem tudo pra ser confundido com o vestido de festa de 15 anos da Maria Eduarda. Tem. Mas, sortudo, é a Maria Eduarda que foi usar esse vestido na festa de debutante dela. Assim como esse vestido da Quana Chasing Horse. Eu acho que ela princesou demais no conceito. Gostei muito das joias. E gostei da parte de cima do vestido, tá? Mas, de resto, eu achei muito bolo. A cor também eu achei maravilhosa. Mas eu acho que podia ser menos. Se fosse um pouquinho menos bolo... Aí eu acho que o vestido ia ser mais apropriado. O Dan Levy... Gente... Que homem, né? Eu não sei se eu gosto ou se eu desgosto da roupa dele. É que a transição não é necessariamente suave, ó. Tem só uma faixa de 50% de opacidade entre o preto e o floral. Se fosse completamente floral, eu não ia gostar. Se fosse todo preto, eu ia jogar tomate nele, né? Pra dar uma cor. Eu vou deixar no ar, tá? Que eu não quero ofender. A Gigi Hadid, ela tava de Tom Brown. Eu entendo, assim, o conceito de brotar um vestido e uma saia da jaqueta. Como se a jaqueta fosse a semente. Eu gosto muito da estética do Tom Brown, tá? É uma estética muito específica. Mas que ele consegue transpor pra diferentes conceitos. Eu gosto desse acabamento, assim, como se fosse um viés no vestido. Que no meio, assim, tem a jaqueta. Eu achei inovador, mas ao mesmo tempo eu não achei tão impactante. Acho que ficou muito glam. E o conceito da jaqueta ficou mais perdido. Não ficou tão óbvio, assim, que tem uma jaqueta ali no meio, sabe? Mas a barra do vestido eu achei maravilhosa. Acho que ficou muito noiva. Acho que é isso que tá me incomodando. É branco demais e aí tem o escuro do verde com o claro demais do amarelo da flor. Assim, apesar de achar o amarelo uma cor muito delicada. Eu acho que ele não tem um drama, entendeu? Tipo, ó, chegou a Gigi Hadid. Se fosse vermelho com a pétala preta. Aí, bicha, ia ser o lacre. A Willow e o Jaden. O Jaden entregou tudo de novo, de Tom Brownie. Eu gosto do Tom Brownie porque ele tem muito contraste e muita sobreposição. A Willow. Ela falou assim, não, mãe, tô com pressa. O que você tem aí pra me ajudar? Ela foi de bonita. E a bicha estava belíssima. E só, preguiçosa. O Jaden não, o Jaden se esforçou. E eu achei maravilhosa a roupa dele. A Hanani Taylor não tá bom, mas... Palmas pelo esforço de misturar prata e cobre. Uma coisa meio dona aranha subiu pela parede. Gosto do acessório de cabeça. Eu acho que ela foi too much. Quis entregar coisa demais. Eu odeio a transição do bronze pro prata. E aí tem esse monte de, sei lá, esses remendo de prata. Onde você quer chegar, Hanani? A Dula Pipe, eu achei Moulin Rouge. Mas ao mesmo tempo me incomoda muito o detalhe do final do corset branco. Que parece que ela tá com uma calcinha que tá saltando por cima do corpo dela. Eu adoro o Marc Jacobs. Mas nesse aqui ele não me convenceu. Eu odiei a altura da saia. Parece que ela tá meio que com saída de praia. Olha, Dula Pipe, eu gosto de você, mas... Sabrina Harrison. Essa aqui explorou o tema. Ai, passagem do tempo? Beleza. Vou tirar um corset com o relógio derretendo uma coisa mais dali. E um monte de relógio espalhado pelo vestido. Aí tinha a cabeça também que eu gostei. Essa aqui foi na gala. Ai, de novo. Achei estranho falar que ela foi na gala. E a bolsinha me lembra a bolsa de ovo da Simone Rocha. Mas eu gostei que ela trouxe dourado. Tem coesão do dourado no vestido com a maquiagem dela. Com a bolsa. Achei chique, tá? Não é uma das minhas preferidas, mas tá muito bem executado. A Taylor Russell também foi de Loewe. Você vê que a Loewe é a mais maluquinha, assim, das marcas. De um jeito bonito, tá? Não é igual a Balenciaga que é maluquinha, podre. E que cobra muito caro. Se bem que a Loewe também é cara, né? Mas eu gosto da exploração da Loewe com materiais, texturas. E aí parece que ela tava vestindo uma parte de cima do vestido que era de madeira. E aí você vê que o contraste que o vermelho causa é muito bonito. Eu só não gosto do desenho da saia. Acho que ficou uma coisa mais Grécia antiga. E não tá muito valorizando o corpo dela. Eu não sei se é porque a fenda é muito alta, a saia é muito lisa. Mas aí tem esse detalhe, assim, de caída. Sabe a cortina, quando ela tem esse detalhe? Não achei que conversou com a parte de cima, tá? Parece quando você tá brincando de poli. E aí você tem que encaixar uma roupa com a outra. E as duas são de conjuntos completamente diferentes. Mas ainda assim eu gosto da ideia. Não sei se eu gosto completamente da execução. E a beleza dela tá maravilhosa. Amei o cabelo. Essa foto aqui eu quis ilustrar os Stray Kids. Meu Deus, esse menino de branco. Eu quero ser ele. O cabelo eu achei impecável. Nossa, direto de um videogame. O resto deles... O que tem a ver, né? Eles estão usando Ralph Lauren pela primeira vez no Met Gala. Que eles estão comparecendo. E eles chegaram igual o botijão de gás. Com a capa enorme. Pra mostrar o que depois? Esse externo? Sarah Jessica Parker. Gente, vamos conversar aqui. Depois que Sex and the City foi pra Netflix. Inclusive Netflix. Vamos conversar? Eu estou obcecado por Sex and the City. Eu assisti as seis temporadas... Assim. Dito isso, sou apaixonado por essa série. Eu diria que é a mãe de Gossip Girl. E a avó de Emily em Paris. Gente. A Carrie. Que agora eu só vou chamar a Sarah Jessica Parker. SJP. De Carrie Bradshaw. Ela pode, né? Ai que a Carrie é tão maluquinha. Eu não consigo dissociar ela da Carrie. Eu achei maravilhoso o look dela. Gosto que ela foi com um chapéu bem dramático. Uma roupa bem dramática. Não sei o que que ela tá usando. Mas essa estrutura zona me lembra muito Tom Brown. Mas pela falta de preto e branco. Eu não vou dar certeza. A Shakira. Básica, né? É isso que eu falei. Tem gente que fica bom com roupa mais comum. E que não segura uma gala. É o caso da Shakira. Se não fosse a manga em formato de rosa. Bem abstratamente. E para o tapete do Matt Gala. Vestida de vermelho. Da cabeça aos pés. Uau. O Lewis Hamilton. Foi um dos meus preferidos. Mas tá aqui fora de ordem, gente. Perdão. Mas não vou tirar o posto dele, tá? Amei a roupa dele. Simples, elegante. E dentro do tema. A corrente. Como se fosse espinhos. Genial. A aplicação no casaco. Genial. Esse homem nunca erra. E se errou. Meu paninho tá pronto. A Isabelle Rupert. Não sei quem é. Mas ela fez uma cópia do vestido. Que fecha a exibição. Que tá acontecendo no Matt Gala. E eu achei um evento. Na escadaria do Matt. Eu achei que ela tá servindo sim. Peixe beta realness. Peixe beta albino realness. Eu achei que tá belíssimo. É um vestido simples? Sim. Mas de novo. Amplie o seu olhar. Veja que não é apenas um vestido. É um pedaço da história. O Adrian Brody. E a Georgina Chapman. Órfãos de Project Runway. Com a Hyde. E o Tim. Ela tava com uma interpretação de floral. Muito bonita. E eu gostei bastante. Queria que tivesse mais contraste, tá? Não queria que fosse o preto. Nesse lilás. Já o Adrian Brody. Que fez o papel lá do pianista. No filme. Ele tá com o cabelo descolorido. Porque ele tava entediado. E aí ele quis fazer essa gracinha. A Nicki Minaj. Eu amei que... Ela reviveu uma moda dela, né? Porque ela parece a Nicki do Antigo Testamento. Achei caricato. Bem Nicki Minaj. Que não entrega modas. Entrega momentos. Tem uma diferença. Amei o cabeluxo. Eu acho que ela entregou mais do que quando a Taylor Swift usou aquele vestido horroroso de flor lá na Billboard. Esse vestido é tão feio que marcou na minha memória. A Sarah Paulson estava de prada cheia dos laços. Eu deveria gostar desse vestido. Mas sabe o que me incomodou? A fita é muito grossa. E o laço é muito grande. E aí o acabamento das costas, como se fosse uma capa, não tem vento suficiente ali no Met Gala pra dar esse efeito. Então fica parecendo mal acabado. O recorte dessa parte de trás é justamente pra quando bater o mínimo de vento, ele voar. Eu acho que a Hunter Schaefer já usou uma coisa parecida. Esses dois meninos eu não conheço. Já a Amanda Seyfried. Ela foi um dos meus favoritos. Inclusive a gente vai entrar nesse momento do vídeo agora. Greta Lee. Posso dizer com tranquilidade que a Loewe acertou pelo menos em uma pessoa. E foi ela. Eu achei esse vestido maravilhoso. Não tem um corte, óbvio. Mas tem uma beleza. É uma renda 3D. Nossa, eu achei muito bonito. Queria usar várias roupas nesse material. Vou tentar fazer, quem sabe, né? A Nokia é, gente... Pra pessoa segurar um macacãozinho no Met Gala, é porque ela tem que ser muito xerecuda. E era um custom da Swarovski. Uma peça feita sob medida. Gente, imagina você olhar no espelho e ser assim. Com esse cab... Gente... Gente? Gente, gente. Eu vou falar a língua do gente. Eu não tenho nem palavras pra descrever o tanto que essa mulher tá bonita. Eu tô dizendo palavras, tá? Foi um dos looks mais bonitos da noite. Junto! Ai, olha. Eu preciso fazer um vídeo exaltando a Bruna Marquezine. O tanto que eu sou fã dessa mulher. O tanto que ela fez uma ótima estreia na Met Gala. O tanto que eu achei vestido bonito. E é um Tory Burch. E ela tava usando joias da Tiffany. Eu achei o detalhe da saia muito, muito, muito bonito. E é um detalhe muito bruto. Em contraste com as flores. Que tem um aspecto muito delicado. Nem a cor me incomoda, sabia? Porque é uma cor bem pálida. Mas que eu acho que fez muito sentido com o vestido. E gosto da cor pálida das flores também. Então, ela junto com a Tory Burch. E a Uma Thurman. Não tem competição, né? Gente, que mulher bonita. Ai, que orgulho dela representar o Brasil. O Olivier Rostey. Eu coloquei ele aqui nos meus favoritos. Só pelo top. Porque é feito de areia moldada. E de resto. Eu gosto muito do Olivier. Mas ele tá estranho. É só isso que eu tenho a dizer. Aqui, ó. Vamos analisar o look da Amanda Seyfried. Mais de perto. Eu amei. Que o cabelo dela é prata. Inclusive, queria fazer igual. As cores são estranhas pro rosto dela? Talvez. Mas eu acho que ela foi camp na medida. Amei as flores em contraste com o prata. Ela conseguiu encapsular a coisa do floral. Sem parecer óbvio que as flores são 3D. E o cabelo combinando com o vestido. Sendo que o vestido é prata. E ela botou o cabelo prata. Eu estou fascinado. Ela serviu camp. Já que eu falei do Olivier Hustem. A Tyler. De novo. Quebrou a maldição do primeiro Met Gala. E eu acho que. Esse look dela vai ser um dos mais comentados. Dessa temporada. Porque. É um vestido. Que foi moldado. No corpo dela. E é um vestido. De areia. E é da Balmain. Era um vestido prático de andar? Não. Mas era pra servir um close. Tanto que ela foi carregada. Na escada do Met. Porque ela não conseguia subir sozinha. E digo mais. Enquanto todo mundo estava interpretando o tema. Como jardim do tempo. Levando em consideração só o jardim. Ela levou em consideração o tempo. A bolsinha de ampulheta. O acabamento do vestido. Eu confesso que eu esperava que ela fosse levar alguma coisa. De water. De água. Pro tapete. Do Met. Até porque né. Ela lançou uma música que se chama Water. Esse vestido está impecável. Eu só não gostei. Que a maquiagem está muito certinha. Eu queria que tivesse uma coisa mais bagunçada. Assim que conversasse mais com o vestido. De resto. Parabéns viu Tyler. Não é todo mundo que tem esse privilégio de começar bem. Agradeça o Olivier. A Amelia Gray usou o vestido que inclusive ilustra a exibição do Met Gala. Esse vestido é da Undercover. É super recente. Eu achei maravilhoso. Maravilhoso. Não esperava que ela fosse servir esse tipo de look. E eu gostei pelo fator inesperado. Acho esse vestido maravilhoso. Inclusive eu acho que eu analisei com o Gevo Depressão. Se não foi isso foi uma coisa muito parecida. E que acho que tinha uns aquário. Vai lá no vídeo assistir por favor. A Emma Chamberlain. Ela nunca erra né. E se ela errou. Que inclusive errou. Porque ela fez propaganda com a Sem Sal. Eu vou passar pano. Esse vestido que ela usou. Era um custom do Jean Paul Gaultier. E eu achei de uma beleza. Porque lembra assim né. Um pouco das flores mortas no jardim. Mas eu acho que usar marrom não é pra qualquer um. E a Emma consegue usar marrom muito bem. Não sou mestre em coloração pessoal. Pra dar aqui um laudo das cores da cartela pessoal dela. Mas eu achei de uma elegância. Nossa ela sempre entrega muito no tapete vermelho. Inclusive ela era a repórter do evento. J. Harrison Gui. Sei quem é. Não. Mas entregou o camp. Entregou uma das minhas referências de moda mais profundas e bonitas. Que é o mundo dos insetos. Gente. Se por acaso eu estivesse à frente de uma Maison. A minha linguagem seria apenas insetos. Mariposas são meus insetos favoritos. Porque elas são muito babilônicas. Faraônicas. Apocalípticas. Pode ser felpuda. Tem desenho lindo na asa. A carinha delas é fofa. É belíssimo. Ai eu queria muito tatuar uma. Nossa eu amo mariposa. E esse aqui ó. De J. Harrison Gui. Inclusive tem mariposa nessas cores. Eu amei. E trouxe o tema do jardim de maneira não muito óbvia. Lana Del Rey. Ela estava com um vestido inspirado no Alexander McQueen. Eu confesso que eu achei maravilhoso. Quando eu fui olhar depois com mais calma. Esse coisa assim. Não diria chapéu né. Essa peça de cabeça causa muito impacto. E quando você olha pro pé dela. Causa mais impacto ainda. E eu amei. Acho que o fato da Lana estar no Met Gala. Me deixa muito feliz. E ela tá assim. Entregando face card. O que me incomoda. Agora eu vou falar. Depois que a poeira baixou. É que a cor do vestido. Esse tom muito próximo da pele dela. Não dá um contraste muito bom com os galhos. Entendeu? Fica parecendo que ficou colado por cima. Ainda assim foram os meus vestidos preferidos da noite. Tá? Porque só da Lana aparecer. Entregando beleza no tapete do Met. Pra mim é isso que importa. A Cinti Erivo. Puta que pariu. Não tem look melhor que esse. Eu acho. Ela foi de Tom Brown. Até pingente na careca ela botou. Meu Deus. Que roupa linda. Eu amo que é uma alfaiataria não muito óbvia. Porque tem uma cauda. É um cropped. Tem uma gravata. Tem um pingente na careca. E são florestes 3D. Esse com certeza vai entrar pro acervo do Met. A Donatella, gente. Na minha cabeça ela é minha madrinha fashion. Não gosto do vestido. Mas não consigo criticar a Donatella. Tem um trabalho assim muito minucioso no vestido. Isso não dá pra negar. Mas ficou parecendo alga mastigada. Ou então aquelas coisas de coral. Rebecca Ferguson. Eu achei esse vestido maravilhoso. Maravilhoso até porque trouxe um elemento campy pra escadaria do Met. Que é um review da sua roupa. A roupa de baixo não é lá essas coisas. Mas a cauda com os corvos. Eu achei maravilhosa. O Coleman domingo. Entrega atrás de entrega. Lacre atrás de lacre. Servindo depois de servir incansavelmente. Antes do Met Gala. E em todos os eventos que ele comparece. Repare que ele estava de buquê. Repare que ele estava de capa. Repare que ele estava impecável. Ai o psicólogo da Rue. Meu Deus. Que homens são. Inclusive. Alton Mason. Ele sempre entrega. Repara no véu. Que eu esqueci o nome agora. Mas tem um nome. Ele estava de Tom Brown. E você vê que a cauda do casaco parece um edredom. Eu achei tão bonito. Eu acho até que o Tom Brown serve tweed melhor que a Chanel. E o Alton Mason é a prova disso. O Reese Feldman. Gente. Eu moraria nesse look. Tal qual o look anterior. Eu achei belíssimo. Meu sonho. Essa bolsinha de cachorro chalchicha. É um terno de saia. Sabe? E é uma saia que tem um painel. De estampa. E aí tem uma sobreposição. Tem um sapato plataforma. É um cinza. Um cinza frio. Sou eu esse look. O Tom Brown fez pensando em mim. Porque ele me conhece. Mindy Kaling, gente. História no match sendo feita. A Mindy Kaling. Eu diria que ela foi de areia ao vento. Areia na ampulheta cibernética. A mulher estava um luxo. Pela primeira vez. Ela foi bem vestida para o match. Era um vestido tridimensional. Do Gaurav Gupta. Que é um designer indiano. Impecável. Nossa. Não tem nem o que falar. A mulher estava deslumbrante. Depois de todos os vestidos de senhora. Que ela serviu no Met Gala. Finalmente ela entendeu. Qual que era o dress code. Nossa Mindy. Parabéns. A Charlie XX. Esse aqui está no meu top 3. De vestidos favoritos. Porque pode parecer simples. Mas é um vestido. Que é chiquérrimo. E foi feito. Com camisetas. Dos anos 50 e 60. E assim. Partiu de algo muito simplório. Que é camiseta. E ressignificou para o chique. Para o luxo. Repare. Na parte de baixo. Do vestido. Da cauda. Você consegue ver assim. Uns pedaços. De camiseta. Os rasgos. Na parte de cima do vestido. Gente. Eu acho que é bonito. Porque combina 100%. Com a personalidade. Da Charlie XX. Tem o fator valorização. Tem o fator de reconstrução. Eu acho que foi um dos maiores acertos. Da noite do Met Gala. O Jeremy Pope. Eu acho que ele redespertou. A moda da lingerie. Gostei do elemento. Não sei se eu gosto tanto da capa. Mas só dele ousar. Ele é um dos meus favoritos. E por último. O favorito. Agora a gente vai. Para os piores da noite. Mas o meu último favorito. É o da Mona Patel. Claro que o stylist é o Law. E a Mona. É uma mulher muito rica na Índia. E ela estava com. Um Iris Van Herpen. Sob medida. Ele tinha um mecanismo. Para movimentar. A manga. E outras partes do vestido. Eu acho que esse foi o maior acerto da noite. Foi condizente com o tema. Soube trazer o floral. Com o drama. Tem a delicadeza. Não. Esse para mim foi o vestido mais bonito da noite. Eu queria ver a Anne Hathaway nesse vestido. Mas Mona. Eu já sou o seu fã. Mona Patel. Agora a gente sai do luxo. Ao lixo. Lia Michelle. Eu achei que ela está parecendo Barbie falsificada. Sabe? Aquelas Barbie. Sei lá. Chama Cynthia. Que vestido horroroso. A cor horrível. As flores horríveis. A manga horrível. A capa horrível. Minha filha. Não volta não. Ou se voltar. Volte muito bem vestida. A Janelle Monet. Parece que o vestido não foi acabado. Tem um corte muito seco. Entre o busto e a cintura. Não gostei desse adereço. De pescoço. Não entendi qual que é a proposta. Não gostei do sapato. A Elizabeth Debitke. Ela foi de gorfo. Tá? As gotas do gorfo em cima da cabeça dela. E o restante. Caiu no vestido. Eu achei uma amarração horrorosa. Parece que ela está de toalha. De cetim. O vestido todo marcado. A sombra e o brilho do vestido são horrorosos. A maquiagem dela está horrível. Eu não sei quem achou que esse tom no cetim. Que marca tudo e todos. Está marcando até a alma dela. Seria uma boa ideia. Meu Deus, filha. É o seu primeiro Met Gala? Espero que seja o último. O Raul Alejandro. Que bom que a Rosalia terminou com ele, né? Que roupa horrorosa. Isso aqui, ó. É cara de bicheiro. Ou então aquele externo de casamento para alugar bem barato. Que o povo acha bonito. Que tem um brilho. Nossa. Está horroroso. Essa camiseta. Horrível. Se fosse num DVD do Só para Contrariar. De 40 anos de comemoração. Ok. Roupa nova. Ok. Mas Met Gala. Raul. Nossa. Você mereceu um pé na bunda da Rosalia. A Sidney Swine. Pikmi. Não teve ela no vídeo de Pikmis com a Fernandachan. Porque a gente esqueceu. O vestido da Miu Miu dela é horroroso. Essa peruca ela só botou porque ela sabia que o povo ia comentar em cima. Ela ficou parecendo a Billie Eilish. E se na Billie Eilish já era ruim. Mas era a Billie Eilish. Você se inspirar na Billie Eilish para fazer outra coisa ruim. Eu acho que é para o povo só comentar e ela fazer fama em cima dos comentários negativos. Porque isso acontece. A gente sabe que acontece. Ela não foi inocente. Esse vestido sim. É festa de debutante. E é do vestido de debutante feo. Por que uma franja tão grande? Não dava para cortar? A menina não está nem enxergando os fotógrafos que estão tirando foto dela. O Leonas. Eu gostei que ele foi de roupa, né? E não com a bunda seca prateada. Aparecendo igual foi no último Met Gala. Mas eu achei ruim. E se tem conceito, não quero saber. Kieran Culkin. Os filhos dele fizeram lá na aula de pintura. E o pai deu o terno da Ehring. Porque tem esse tom de cruz, sabe? Eu adoro. A mãe. Nossa, não quero nem comentar. Mas saiba que está horroroso. A Rachel Ziegler. É o primeiro Met Gala? Porque se for também espero que seja o último. Que vestido mequetrefe. Não tem uma inspiração legal. Não tem um drama. Não tem nada. E eu odeio a cara que ela faz. Ela podia ser a vilã do filme da Branca de Neve. Mas não. Colocaram ela como Branca de Neve. A Liso, gente. Ela está parecendo uma entidade da compostagem. Eu achei esse vestido de filtro de café horroroso. Se fosse outra cor. Um rosa. Um branco. Acho que seria lindo. A cabeça dela sumiu nesse enfeite de cabeça. Que eu achei horrível. Horrível, horrível, horrível. Ela está parecendo um ciclone. Sabe aquele furacão lá que aparece no Mágico de Oz? É a Liso. Nem fosse, amiga. Tivesse ficado em casa. Camila Mendes. Horrível. Passo. Michelle Yoh. Frango de padaria. Embrulhada no papel alumínio. Horrível. Naomi. Meu Deus, Naomi. Tudo bem que você é linda, mas precisava pegar o primeiro vestido e ir para o evento? A Phoebe de Nevor. De longe eu achei lindo. De perto eu achei um crime. Esse vestido era custom, que é feito sob medida pela Victoria Beckham. Ou seria um custom vitrapo Beckham. Olha esse corte aqui no pescoço, que horrível. Essa aba sobrando. Os peitos tampados só com renda. Nossa, que vestido horroroso. É uma cópia mal feita daquele da Prada. E mais mal acabado do que o da Prada. Que já estava com os laços feios. Esse querido aqui, ó. Eu gostei que ele foi com a patatinha. E eu achei fofo. Não sei o que ele estava fazendo lá. Acho que ele caiu por acaso. A Demi Lovato. Mãe da noiva. E é mãe da noiva daquelas mães bem recaustadas. Bem peituda, assim, metida. A cara é bem esticada. Olha, de novo. Tem gente que não sabe carregar o tema de gala. Uma coisa mais glam. É uma coisa mais do dia a dia, entendeu? É o estilo pessoal. E eu respeito. Mas respeite também a visão das pessoas que estão assistindo Met Gala, né Demi? Não volta lá, não. Se for pra voltar desse jeito. A Camila Cabeio. Esse menino insuportável. Ela não acerta em look. Ela não acerta em música. Ela não acerta em cabelo. Ela não acerta em nada. Por que que ela é chamada pro Met Gala? A Queen Latifah não tava ruim. Mas tava parecendo um pano de prato bordado à mão, né? Tipo, pegou uma base nada a ver e colocou essa flor que é a ave do paraíso, eu acho. Tom Brownie também. Acho que o que me incomoda são as cores em cima do preto e branco. A Mama Cris tava de Oscar de La Renta. Será que ela viu o catwalk tão ruim da irmã do Davi? Tão ruim que ela achou parecido com o da Cinsal? Aí, arranjou um jaleco pra ter um assunto em comum com a irmã do Davi do BBB. Pra falar assim, olha, você é muito ruim como modelo. Vou te agenciar. Porque eu tenho experiência como filha minha. Eu analisei esse vídeo aqui nos shorts do YouTube. A Penélope Cruz me dá um soninho. Achei que ela foi muito viúva. E acho que faltou um pouco de diversão. Agora são os piores dos piores dos piores. Alexandra Dadário. Pelo direito de ser feia, né minha filha? A tia Xanda. Nossa, mas tava tudo ruim. A Anabete, né? Que ela fez a Anabete do Percy Jackson lá no filme. Tudo tava ruim. É a capinha que eu falei de tule por cima de um conjuntinho de hot paint. Essa maquiagem, o olho dela sumiu. Nenhum acessório de cabeça colou. Esse lacinho preto, nada a ver. Quem que te vestiu, minha filha? Meu Deus, pelo direito de ser feia, né tia Xanda? Esse querido aqui, ó. Gustav Magnar Witzo. Quem que foi que zoou com ele? Quanto mais eu olho, pior fica. E ele tava de alpargata no final das contas. Pumete gala. Uma meia calça, uma saia, uma capa. Um bodysuit, né? Com aplicações. Aplicação o quê? Pra entrar no inferno primeiro com essa roupa horrorosa? Pra furar a fila da fila do inferno? Meu Deus, meu filho. Quem que te vestiu? Muda de stylist. E a Kylie, gente? A única coisa boa desse look é que mostra que ela não tá grávida do xalalal. Graças a Deus. Mas fia, para de achar que você é minimalista. Repita comigo. Você é fubanga. Não adianta achar que você é uma nova mulher, quiet luxury, que isso não tem nada a ver com você. É um personagem mal interpretado. Se você achou que você ia conseguir segurar um vestidinho básico, champanhe, só com esse carão, sendo que agora você só sai com cara de bunda, Kylie, você está muito enganada. Ó, se você acha que usar o Timothee Chalamet pra ficar palitando esses seus dentes de faceta vai te tornar uma mulher mais chique, elegante e sincera, não. Seja sincera. Consigo mesma. Você é farofeira. Fubanga. Olha o tamanho do rabo dela. Não tem nada a ver com essa vibe desse vestido. A bicha magra. Magra, magra, magra. A Rosalia, gente, que dó. Parece que é a maldição do primeiro Met Gala quando não é o primeiro Met Gala dela. Um chapéu horroroso, todo amassado. Ela falando que era uma tulipa preta. Não, foi um desastre. Ela comentando sobre o próprio look. Falou que era Dior, Maria Grazia. É isso, né? Cadeia na Maria Grazia. Pare de fazer Grazia com a minha ídola. Porque você estragou a ira da Rosalia pro Met Gala. A bichinha não sabia o que responder. Falou que ela era uma tulipa preta. E que o preto foi escolhido porque... São as últimas memórias que ela tem antes de dormir. Porque ela fechou o olho e tá tudo preto. Te manca, né, Rosalia? Pelo amor de Deus. A Carrie Washington. Cafona. Carol G. É o seu primeiro Met Gala? Não, porque aí você me avisa que eu vou lá acampar na porta do Met. Proibindo você de ser convidada das próximas vezes. Fia, você interpretou literalmente o tema de jardim e foi de fada. Com uma prótese na orelha horrorosa. Esse seu look é pura tonguice. Fubanga. O desenho do vestido é horroroso. Esse tanto de cristal espalhado é horrível. O seu cabelo tá péssimo. Essa faixa que você tá usando no cabelo, fia... Não é audição pro Senhor dos Anéis. Nossa, tá cafona. A Jenny, do Blackpink. Me and my truth, we sit in silence. O look horrível. Ela tava de alaia. Não, porque as fãs do Blackpink, eu falei isso lá no Twitter, que ela tava horrível. Aí começaram a falar um monte de bosta. Nossa, gente. Ai, meu paninho tá pronto, fia. Pega esse paninho e vai fazer um vestido decente pra essa mulher. Que vestido horroroso. Não tem lé com cré. Uma cor feia que não tem nada, nada a ver com o tema. Ai, Breno, mas o desenho do vestido é horrível. Horrível. Tem esse mullet que parece uma capa. Aí a saia é meio balonê, mas tem uma fenda que é feia. Aí tem um crópede. Nada junto com nada. Ainda bem que a Jenny é linda, porque o vestido é horroroso. A Rita Ora encarnou a Bia do Brás. Com o vestido de cortina. E aí ela foi com prova... Será que era uma Skims? Tentando disfarçar pra ser a cor da pele dela. Esse cabelo molhado horrível. Nossa, piores looks da noite. Top 5. O Choice Van, meu Deus. Como eu odeio o Choice Van atualmente. Eu gostava muito da época dele antes, assim, Blue Neighborhood. Até o Bloom eu gostava. Agora com essas músicas de rave. Essa roupa horrível. Parece que ele foi lá na Prada e vestiu só as sobras. Ai, tem um colarinho sobrando. Ah, mas não tem a camiseta. Não tem problema. Vou colocar em cima da minha camiseta. Ai, mas a minha camisa tá sobrando. Não tem problema. Eu coloco um colete. Ai, mas tem uma tira sobrando na camiseta. Não tem problema. Eu também uso ela. O cos da calça. Horrível. Lá embaixo. E é que essas pernas finas dele. Parece que ele usando esse sapato. Ele calça 52. Olha, todos os Mad Galas que ele compareceu são horríveis. E parece que a tendência é só continuar. A dojaquete. Ó, larguei de mão. Ela juntou com o irmão do Demna. Que é o diretor criativo da Balenciaga. Porque os dois eram diretores da Vetemans. O Guran, que é o irmão do Demna. Canceladíssimo. Tá querendo ir pelo mesmo caminho do irmão. Teve gente tentando defender. Dizendo que a dojaquete tava com uma roupa inspirada em estátuas de jardim de mármore e tal. Primeiro que ela saiu do hotel de toalha na cabeça e enrolada no corpo. Gente, não tem mais como defender a doja, viu? Ela estuda com Kanye West. Surtos. A Kika, meu Deus, que decepção. Olha, nenhuma Kardashian me agradou nesse ano. Você vê, ó. A largura da cintura da Kika tá menor que a largura da cabeça dela. A Kika tem dinheiro. Ela mandou o cabeleireiro dela acompanhar ela no dia que ela foi tirar foto. Pra carteira de motorista. Mas pro Matt Gala, ela vai com esse cabelo descolorido, solto. A Fia quer usar a Margiela com o cabelo básico desse. A mesma coisa de sempre. Um corpete muito apertado. Uma saia meio transparente. Uma bunda gritando pra explodir. E ela o tempo inteiro assim, ó. Segurando esse bolerinho chechelento. Kika, você matou completamente o conceito da coleção. E por fim, gente. A Sensal tava usando Givenchy, tá? Que foi desenhado pela Alexander McQueen. No desfile, inclusive, não tinha uma modelo provando o look. Era um manequim. Então, a primeira vez que esse look foi usado em uma pessoa. Foi a Sensal. Que deixou o pobre do vestido completamente desprovido de sal. Falaram até que ela tava igual a Bruna Marquezine em Deus Salve o Rei. Eu queria entender quem foi o stylist que fez esse cabelo caricato. Nessa versão baixa renda da mortícia. Eu acho que esse decote não valoriza a Sensal. O que valoriza, né? Só a Mamacris mesmo pra botar preço no serviço ruim que essa menina faz. Nossa, eu achei muito serviço à sociedade. Aí ela falando assim lá na entrevista da Vogue. Não, é que eu comecei a pesquisar, né? Muito cedo e tal. Aí eu me deparei com isso. Falei assim, ai, será que ia servir em mim? Será que tem disponível? Nossa, serviu como uma luva. Porque eu não podia fazer ajuste. Vai cagar! Meu Deus! Nossa, olha. A família Kardashian foi uma decepção em massa esse ano. A Khloe, ainda bem que ela não foi, porque ia ser horrível. A Kourtney, tá com o menino, né? Não quer saber da vida. Eu acho que quem faltou nesse Met Gala foi Hailey Bieber. Só comprova que ela tá grávida. Anne Hathaway. E eu achei estranho, né? Porque ela tá fazendo filme. Blake Lively. Serena Van Der Woodsen. Super entregaria looks. Eu queria muito que a Leiton Mister fosse. Rihanna. Mas também que bom que não foi, porque senão ia terminar muito tarde. E não teve a pele de porcelana, que eu fiquei muito chateado, né? Que foi a pele lá do desfile do Galeano pra Margiela. Aí eu te pergunto, faltou alguém nessa lista? Eu tirei todo mundo que eu tava com ranço ou que não foi lá grandes coisas. Então eu quero saber qual foi o seu look favorito da noite do Met Gala de 2024. E o look que você queria jogar na caçamba junto com todos os outros looks das Kardashians. Gente, muito obrigado por mais um ano. É o meu evento favorito pra trazer aqui pro canal anualmente. Muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado aos Cristais Membros. Estou virando a noite pra entregar um vídeo fresquinho. Então, por favor, valorize, tá? Se eu tiver falado alguma coisa errada, é porque eu estou virado. Não mais, te espero no próximo vídeo, neném. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti